Navegue. Descubra tesouros, mas não os tire do fundo do mar. O lugar deles é lá. Admire a lua, sonhe com ela, mas não queira trazê-la para a terra. Curta o sol, deixe-se acariciar por ele, mas lembre-se que o seu calor é para todos. Sonhe com as estrelas, apenas sonhe, elas só podem brilhar no céu. Não tente deter o vento, ele precisa correr por toda a parte, ele tem pressa, de chegar sabe-se lá onde. Não pare a chuva, ela quer cair e molhar muitos rostos, não pode molhar só o seu. As lágrimas, não as seque, elas precisam correr na minha, na sua, em todas as faces. O sorriso, esse você deve segurar. Não deixe-o ir embora, agarre-o. Quem você ama, guarde dentro de um porta-joias, tranque, perca a chave. Quem você ama é a maior joia que você possui, a mais valiosa. Não importa se a estação do ano muda, se o século vira e se o milênio é outro. Se a idade aumenta, conserve a vontade de viver, não se chega a parte alguma sem ela. Abra todas as janelas que encontrar e as portas também. Persiga um sonho, mas não deixe ele viver sozinho. Alimente sua alma com amor, cure suas feridas com carinho. Descubra-se todos os dias, deixe-se levar pela vontade, mas não enlouqueça por elas. Procure, sempre procure o fim de uma história, seja ela qual for. Dê um sorriso para quem esqueceu como se faz isso. Acelere seus pensamentos, mas não permita que eles te consumam. Olhe para o lado, alguém precisa de você. Abasteça seu coração de fé, não a perca nunca. Mergulhe de cabeça nos seus desejos e satisfaça-os. Agonize de dor por um amigo, só saia dessa agonia se conseguir tirá-lo também. Procure os seus caminhos, mas não magoe ninguém nessa procura. Arrependa-se, volte atrás, peça perdão. Não se acostume com o que não o faz feliz, revolte-se quando julgar necessário. Alague seu coração de esperanças, mas não deixe que ele se afogue nelas. Se achar que precisa voltar, volte. Se perceber que precisa seguir, siga. Se estiver tudo errado, comece novamente. Se estiver tudo certo, continue. Se sentir saudades, mate-a. Se perder um amor, não se perca. Se achá-lo, segure-o. Circunda-te de rosas, ama, bebe e cala. O mais é nada. Fernando Pessoa E aí Se estiver tudo certo, rogues e verse-le. Se estiver tudo certo, Mars.